Já de volta com o programa da comunidade, são 12 horas e 27 minutos. E Walter Frota, a gente vai mostrar agora, vai divulgar agora pra você que tem do outro lado, um vídeo, porque a polícia civil tá querendo a ajuda de todos nós, da pessoa, tá aí, esse rapaz, segura essa imagem, esse rapaz de camisa azul é o suposto, o suspeito de ter matado o médico Emerson Senna num condomínio no Parque 10. A gente traz imagens do momento em que ele entra na portaria do condomínio, do prédio, onde o médico estava na sua residência, na casa dele, e autorizou a entrada desse rapaz. Um menino que eu não tenho nem sei se esse menino é maior de idade ou se não é. A gente acompanha, Walter, o horário, olha, 1h13 da tarde de domingo, ó, dia 3 de julho de 2016, ele tá lá fora quando autorizam a entrada desse menino. Essas imagens foram cedidas aqui pra imprensa aqui em Manaus, aí da delegacia civil, a polícia civil, né, que está divulgando essa imagem, pedindo ajuda a qualquer população, que está, principalmente os telespectadores, né, que estão acompanhando aqui o programa da comunidade, possam identificar esse garoto aí, ou garoto, esse rapaz aí, que é um dos suspeitos. Segura essa imagem, exatamente. É suspeito de ter matado o doutor Emerson Senna, né, que era coordenador clínico do 28 de agosto. A gente vê a hora em que ele mesmo fala pelo interfone com o médico, pede autorização pra subir, aí parece que nesse momento ele tenta falar com o porteiro, avisa pro porteiro que tá falando com ele, e aí o porteiro acaba autorizando a subida desse rapaz. A gente aqui não tá dizendo que foi ele, mas ele é uma chave fundamental pra que a delegacia especializada em homicídios e sequestros tente identificar o que foi que aconteceu com o médico. Supostamente ele é uma das últimas pessoas que viu o médico vivo, porque nessa hora ele ainda chegou a falar com o médico e subiu. E a partir desse horário de 1h13 da tarde de domingo, ninguém mais conseguiu contato com ele, nem a mãe do médico tentou falar com ele, ele não compareceu pro trabalho no outro dia, e acabou aí ocasionando isso, viu, Walter? Olha lá, em Manaus são 12 horas e 29 minutinhos. A gente vai mudando de assunto agora, porque nesse momento tudo que eu sempre sonhei era não obedecer mais o diretor. Muda essa música, Ricardinho, que nessa hora ninguém mais, quem manda nesse programa aqui sou eu. Estamos invadindo... Viva Nascimento, por favor, venha aqui na redação. Eu vou lá buscar ele. Não tem mais nada que eu já resolvi tudo, venha pra cá. Já tá tudo resolvido. Peraí, peraí, Marcia, peraí, calma, relaxei. Pegue lá ele. Peraí, peraí, peraí. Polícia. Polícia aqui. Bora, vem pra cá. Já falamos. Sirene de polícia. Já falamos, vem, falta 10 minutos pro programa. Bora que tem tempo, rapaz, vem logo. Tem tempo, vem logo. Tem um assunto de polícia. Você que tá aí do outro lado... Porra, eu briguei com o Juscelio. Tá bom, Ricardinho, não tá sendo preso não, tá? Pode mudar essa música já. Eu briguei com o Juscelio. Tá bom já, põe uma música de parabéns. É nesse momento que quem manda aqui sou eu, eu sempre quis isso. Vem pra mão pra trás, põe uma mão pra trás. E ele trabalhando já diz assim, revista, vai, revista, 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 revista. Olha, gente, é o seguinte, pode largar a mão. Quem manda agora aqui somos nós, Walter e eu, né? Eu briguei com o Juscelio, pô. O cara já tá no ar, já. Já tá no ar? Já tá no ar. É o nome disso não? Não, tá se ouvindo, eu tô falando ali. É, eu briguei com o Juscelio lá no negócio do médico, cara, do vídeo. Do vídeo. Não, o Juscelio correu atrás pra fazer a punha. Não, mas agora já era. Agora já era porque hoje é aniversário e a gente preparou também o vídeo muito. Não, mas vamos deixar claro. Aquela imagem lá que tava aparecendo, o rapaz entra no condomínio e aí a portaria liga pro médico e autoriza o médico falar com eles. Ele tava no almoço, o médico estaria no almoço e aquele suposto rapaz falaria, tava falando com o médico. Ok. E aí ele foi a última pessoa. Todos os detalhes sobre esse assunto você vai conferir hoje no Jornal em Tempo, aqui. É. No Jornal em Tempo, aí, 6h15. Exatamente. Pronto, agora deixa de ser diretor. É só Ivanildo agora. Agora muda aqui essa imagem, venha pra cá pro meu lado, porque eu que conheço há mais tempo ele vai ficar aqui perto de mim. Não, não pode vir pra cá pro lado. Não, deixa ele aqui, sai. Deixa ele aqui. E aí, olha, 12h32, tá acabando o tempo. Vamos lá, vamos lá, porque a gente preparou uma surpresinha. Solta o primeiro vídeo aí, vai. Olha, um feliz aniversário pra você, muita saúde, muita paz e que você consiga realizar todos os seus projetos. Tudo de bom, fica bem, feliz aniversário. Vão, vão, esse é o dia, parabéns. E claro, eu só quero aqui agradecer a sua amizade, que é muito importante, porque você é uma pessoa muito alegre, muito pra cima. De uma onda astral fantástica. E claro, desejar muitas, muitas felicidades na sua vida, alegria e saúde, que é o que interessa muito. E vamos se cuidar, que eu quero ver você bem magrinho, hein? Beijos, felicidades, parabéns pelo seu aniversário. Feliz aniversário, tio Ivanildo. Estou torcendo, ó, na competição aí do regime. Feliz aniversário, tio Ivanildo. Feliz aniversário, tio Ivanildo. Feliz aniversário, Ivanildo. Beijo, tchau. Leandro, tá ótimo. Tchau. Que bom. Você é uma pessoa muito querida, especialmente nesse momento difícil que eu tenho passado, que eu tenho ajudado muito. Eu quero que Deus multiplique bênçãos na sua vida, muita saúde, muita paz nessa nova etapa, enquanto você vai ficar elegantérrimo, viu? Feliz aniversário, parabéns e muitas felicidades. Diz parabéns, tio Ivanildo. O Ricardo bota uma música de emoção, ele vai fazer o Ivan chorar hoje. Parabéns, Ivanildo, pelo seu aniversário. Ei, cunhado, parabéns, muitas felicidades, saúde e continue magrinho. Beijos. Tô, 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 tô motivando. Oi, Tivaniildo, parabéns, tudo de bom pra você, muita saúde, muitas felicidades. Felicidades e o teu sobrinho de Belém do Pará que te ama muito, tá bom? Felicidades, tudo de bom pra você. Ivan, meu cunhado, um feliz aniversário pra você. Muita saúde, muita paz e muitas felicidades nesse dia tão importante pra você. E você continue sendo esse dia maravilhoso. E meu cunhado especial, que eu adoro tanto, tá sempre ao meu lado, sempre quando eu precisar. Um beijo, feliz aniversário. Meu gelo querido, meu gelo preferido. Feliz aniversário, que Deus te proveja e faça que tu seja, fique bem elegante, porque eu quero ter gelo elegante. Meu amor, eu sei que você odeia surpresas, mas eu quero te desejar um feliz aniversário, que você continue esse marido maravilhoso, companheiro, leal, engraçado. Esse pai, esse pai e avô fantástico, esse profissional íntegro, trabalhador, honesto, que só traz alegria pros que te cercam. Eu tenho muito orgulho de ser sua companheira e quero te desejar muita felicidade, muita saúde, muito sucesso e parabéns. Tudo de bom, eu te amo muito. Obrigada por ter me aturado todo esse tempo e por ser o melhor pai postiço do mundo. Beijo. Oi, lindo. Seu gostosão, eu te amo muito. Oi, tio. Nós estamos aqui, eu e a mamãe, pra te agradecer por ser essa pessoa tão maravilhosa que você é na nossa vida. Quero te dar os parabéns e te agradecer e desejar tudo de ótimo na sua vida, tudo de bom. Sei que o seu sucesso, você é merecedor dele e te desejo mais ainda ao longo do tempo, ao longo dos anos. E que o senhor venha sempre ser essa pessoa que você é em nossas vidas. Eu te agradeço muito e te amo demais, tio. Também quero te parabenizar por esse momento, essa dádiva que Deus derrama na tua vida todos os dias. E eu honro a Deus pela pessoa que você é. Essa pessoa cativante, alegre, extrovertida, que consegue cativar o coração de muitas pessoas aonde chega. Principalmente com esse sorriso maravilhoso, que eu sei que nesse momento você está dando essa gargalhada, meu sem graça por estar nos vendo aqui, fazendo essa homenagem a ti. Essa homenagem singela, mas que é de coração. Eu queria que a Maiane estivesse aqui também, mas no momento ela não pôde estar, mas aqui eu trago os parabéns para ti, eu trago dela, né? Um beijo, um abraço e dizer que você é muito especial na nossa vida. Eu te agradeço por a pessoa que você é, o irmão que você é, né? E que Deus na sua infinita misericórdia venha derramar muitas, muitas, muitas bênçãos na tua vida, abrir várias portas que ainda estão por vir, né? É o que nós te agradecemos, é o que eu te desejo, meu irmão amado e querido, tá? Feliz aniversário, seja feliz, se divirta bastante, que esse é o seu dia, é o que eu te desejo, nossa família te deseja, tá bom? Te amamos muito, beijo no coração. Feliz aniversário, tio. Feliz aniversário. Tem um aqui que foi difícil, mas que a gente conseguiu, viu? Vamos lá soltar, mas tem que abrir aqui, dá uma olhadinha ali, porque tem mais uma pessoa que deseja feliz aniversário desse dia que veio de longe, solta aí. Filho, aqui quem tá falando é sua mãe, ela tá lhe desejando feliz aniversário pela tua passagem de aniversário, que se torne um dia muito emocionante pra ti, um dia que Deus te abençoe e tu seja um menino muito exemplar, até dia de hoje que tu foi, que continue sempre assim, do jeito que tu é, meu filho, que Deus vai te abençoar muito e muito mais. E parabéns, e muitos anos de vida, e um beijo, um abraço da sua mãe, que não lhe esquece nem hora nenhuma. Aí, gostou? E eu nem imagino que ele fosse melhorar desse jeito, tá bom. É só gente que te ama muito e a gente também. Ai, eu não sigo. Tá, deixa eu ver. Não, agora eu tô magro. Tá desligado, meu avô. Tá, eu tô meio empurrada. E só sai atrasada. Gente, o que é isso? É, produção, tua produção funciona aqui só. Até que enfim funcionou. É, funcionou. Hoje o programa inteiro eles funcionaram. E tá todo mundo bonito aqui, olha, pra poder esperar aqui nesse dia aqui tão importante pra ti. Gente, eu não consigo, eu não consigo falar. A minha irmã deve estar assistindo. Mano, eu te amo mesmo. E não acabou não. Para que senão eu vou chorar também. Vem que eu vou ficar todo emocionado. Ainda trouxe presente. Vem todo mundo agora. Um abraço aqui, todo mundo aí. Vamos lá. Rápido, vem lá, José. Vem, 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 Karina. Vem, vem. Vem, meu povo. Pela ponta, pra quebrar esse clima. A Karina também chora aqui só. Essa é a Patrícia. Eu não posso comer esse clima. Não posso, tem por favor. Não posso, mas eu não posso. Vem daqui. Essa aqui é a Patrícia, a digníssima esposa. Até um minuto. Glória. Eu tô indo embora, hein? Ganhando o meu talento. Eu queria agradecer... Meu Deus, eu tô horroroso. Vai, tá acabando o tempo. Eu queria agradecer a todo mundo que... Que mandou. Durante todos esses anos que eu tô aqui no SBT. Essa foi uma das várias surpresas que eu recebi. Nunca imaginei, a minha vida tá em processo de mudança. Eu tô ficando mais magra. Em processo de mudança, eu tenho a minha saúde. Adorei todas as mensagens. A minha mãe tem mandado. Cara, minha mãe mora em Itaí Tuba. Você tem noção de Itaí Tuba? É bem longe. É muito longe. E a minha mãe tem mandado isso. E eu agradeço de coração a todos. Agradeço mesmo. E muito obrigado. Eu só tenho a agradecer. Vem, Belzinha, pra cá. Agradecer a tudo. Ah, Isabel. Aniversário da Isabel também hoje. Vem cá. Ela é minha conterrânea. Também mora lá. É de Belém. Hã? Não vai chorar não, pô. E aí, ela é minha conterrânea também lá do Pará. E dentro de todas essas pessoas que são importantes na minha vida, tem duas aqui em especial. Que é a Patrícia, essa aqui que é a minha esposa, que a gente já tá junto há mais de 16 anos. E essa coisa linda aqui, que é a razão de toda a minha vida, que é a Marina. Não é a princesa. Que é a pessoa das pessoas mais importantes da minha vida. Obrigado. A Ivanilda tá gritando no nosso ouvido aqui. Parabéns pra você. Grande beijo a todos. Grande beijo a todos. Muitas felicidades. Tchau, gente. Até amanhã. Bem-vinda. Parabéns, Cupcake. Solta a música, Ricardo. Parabéns. Parabéns pra você. Parabéns. Essa é a tanta querida. Parabéns. Parabéns pra você. Deus te deu.